Salutações! Estas são lecturas que procuram-se Quientia. Em continuação de nomes adjetivos, vejamos abuso de nomes adjetivos terminados com ante ou ente e falácia de suas composições em antal ou ental. Parece absurdo derivar de um nome adjetivo ou outro nome adjetivo. Quando tal sucede, seja por perversão de nomes adjetivos em nomes substantivos. Recordemos a anterior lectura. Vulgares casos sejam transcendental de transcendente, que mais pode ele querer significar. Continental de continente, seja que contém, seja terra-continente. Famosos casos Oriente e Ocidente com dois Cs que portam a Oriental e a Ocidental. A este já nem nosso sensor diccionário permite-se-os ver as significações adjetivas. Em Oriente e Ocidente carece Sol. Sol Oriente e Sol Ocidente. Se incipientes destes nomes adjetivos, notemos de Oriundo e Origem e Aborígene, não Aborígene, e Orto e Aborto, referirem a verbo de nós proibido orir, seja surgir, nascer. Assim, Sol Oriente seja Sol Nascente. E notemos de Ocaso e Ocasião, de Ocider, fosse Obecader, enfim, cair. Assim, Sol Ocidente seja Sol Cadente.